Boa tarde Priscila, boa tarde a todos. O Patrulha começa essa terça-feira aqui direto de um dos corredores do Hospital Valfredo Gugel, o maior pronto-socorro do estádio. Está super lotado, tem 87 pacientes a mais. Só no final de semana vieram para cá transferidos cerca de 92 pacientes do interior do estádio. A capacidade aqui é de 278 pacientes, portanto tem hoje, agora, 87 a mais. Dessas 94 macas, 60 estão no pronto-socorro, 4 são do SAMU. Muita dificuldade, já que esse final de semana 3 ambulâncias do SAMU ficaram retidas aqui no Hospital Valfredo Gugel, 10 ficaram praticamente sem poder retirar. E só foi possível na madrugada de ontem para hoje que as máquinas foram liberadas. As ambulâncias retiradas aqui, a situação complica também lá fora. Há muitos acidentes. Aqui nós temos o Dayanilson de Almeida Campos, 28 anos, ele sofreu um acidente de moto. Você já está aí há quanto tempo? Eu estou dentro de sala. Dentro de sala? Não tem outro lugar de jeito nenhum, teve que ficar aqui. Tem que ficar aqui no corredor. Aí está aqui, você está no soro. No soro e tomando as medicação. Tomando a medicação, tem um olho um pouco arrusteado aí, manchas também no braço. Eles passaram que não tem outro lugar no seu corredor. Só o corredor mesmo, tem outro lugar não. Lembrando que desse corredor, muito obrigado, melhoras, boa recuperação, esperamos que dê tudo certo. Nesses corredores aqui, 4 macas ainda são do SAMU. A gente vai fazer uma passagem aqui rápida com o Magno Oliveira, com as imagens de Magno. A gente está mostrando quantas pessoas estão nos corredores. Ele está aqui já há quanto tempo? Há dois dias. Há dois dias. O que foi que aconteceu? Foi acidente? Acidente de moto. Acidente de moto também? Foi. Aí foi onde o acidente? Lembrajinho. Lembrajinho. Aí não tem uma estrutura para lá, tem que mandar para cá. Mandaram para cá. Ele está aí aqui, pelo menos ele está nessa maca aqui em cima, né? Os outros estão no chão, literalmente. Também estava no chão. Está chegando outra maca aqui agora. Muito obrigado, viu? É o Fernando. Vocês estão vindo de onde, você também? De Parnamirim. Parnamirim. Portanto, com a senhora, o idoso, sendo removido agora, uma maca um pouco diferenciada. Está sendo conduzida aqui. Muita gente aqui nos corredores. Ele está aqui desde quando, senhora? Nessa situação aqui. Essa senhora está aqui. Ela chegou, mas sei ontem. De sábado para domingo? De domingo para segunda. Domingo para segunda. Foi. Hoje é terça-feira, né? Aham. Mas ele vai sair já já, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas muita gente aqui no corredor. Muita, muita gente mesmo. A situação piorou mais ainda, porque nesse final de semana, o Hospital Valfredo de Gugel, que é referência, que é o maior plano de socorro do Estado, recebeu 92 pacientes do interior do Estado. A chamada ambulanço-terapia.